Boa tarde, gente. Me chamo Aline. Eu moro em Fernandes, na Aronha, tá? Aqui no arquipélago. Eu não sou nenhuma criminosa, mas estou sendo tratada como uma. Tenho ciência de que aqui não tenha estrutura para uma intercorrência. No entanto, estava tudo certo para sair com 35 semanas. Porém, com essa pandemia aí fora, nesse momento, eu julgo ser mais seguro para mim e para minha filha permanecer na ilha. E com o risco de 1% de chance de eu precisar de um par de cesárea, do que 99% de chance de contaminação do Covid-19. A administração se deu o trabalho de mandar um avião só para me buscar, em plena saúde, mas tudo bem. E não está levando em consideração todo o estresse emocional que sai da minha casa, de perto do meu marido. Nesse momento, me importando da minha vida.